Música Música E, 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 som, e, 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 som, e, 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 som, e, 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 som, a,, faça o som, e, 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 Oh, chatzão, puxa jázinho Ei, ei, som, a, ei, ei 100% de accountable, uma boa Maragoceno e companhia, toma boa Essa força aí Temos uns copos aí personalizados A carata da festa Apenas cinco reais o copo Vamos comprar logo o seu Vai, chato, chão Chato, puladinho, meu pão Tá bom demais Passado o Bruce Bora, Bruce Magaceno do Forró, toma boa, abraço, toda a turma boa Vai, grande amigo Andresa Rapaz, fiquei sabendo de uma promoção agora especial Você compra uma vodka e ganha outra Rapaz, paga um e leva a outra de graça Aí é pro cara ficar bebendo Não tem jeito não, viu, Márcio Maravoceno Marque o C2 é o nome dele Tem jogada cem por cento e mal Toma boa, essa equipe maravilhosa Simbora Ih, a bufela Sersinho Eu bebo energético, safadão Olha aí ó, dourado, shot, pula aqui Aí dentro Nego na batalha o nome dele Para dentro Olha muito cera Uh, onde mais? Oferecimento, distribuidora, vitória Do favor, dá com nós Opa, ó o vião, ó o vião Daquele que é Distribuidora, vitória, também dá com nós Obrigado pelo carinho Oferecimento, barbearia, Dom Manuel É nóis Isso Barbearia, Dom Manuel Olha pra cá, bestado Bora meu parceiro, é, vetor Valentim Estampa aqui Aqui não, lá Estampa aqui é moral, viu Aqui ó, estampa aqui Aqui não, lá Ô bicho bom, bora vai Meu patrão, Wagner com a planinha Wagner é baitola Barbearia, Dom Manuel Ai não Distribuidora, vitória, toma boa Meu amigo doutor, doutor Józio Moussa de Belo Nino Vamos embora, vamos embora Aí tem, aí tem É o psicólogo, quando eu tiver doido a cabeça eu vou lá no tiro Arrocha, doutor Józio Moussa de Belo Nino Arrocha, doutor Józio Moussa de Belo Nino Arrocha, doutor Józio Moussa de Belo Nino O Chico doido Energético safadão Esse é bom demais Bora reverter Valentim, meu parceiro Toma junto Ô celular ruim esse meu, meu Deus Vem, mano Dá isso aqui, piratinho Dá gosto de cena Tá bom demais Marquinhos, você tem esse nome dele Bora Marquinhos Bora Bonobés Suigado, Bonobés O nome dele é Ganso Meu parceiro Ganso O homem que fechou a rua A rua dele lá pra fazer o aniversário O bairro todinho Final de conta Foi preso, foi no final Foi, foi preso Mas mandou saltar Na mesma hora Ô caba raiva de rua Gato forte Ei Ô minha moral Fechou a teaturização Fecha e pronto, acabou O Silvão da Kelly Rapaz, faça esse sinal Bora não Bora, cheira, brinquedo Estourado Não é o Barauna Tá bom, Zé Quero aqui Equipe 100% em valor Pois é, encheira, brinquedo A mais famosa, Pai de Serra É ruim, mas é Veja a Barauna Daqui a pouquinho Aqui no palco Com nós Cantando muito Sertanejo E muito Pai de Serra Viu que a mulher sabe Fica, menino Atenção, macharada A mulherada tá reclamando Que não tem homem pra dançar Mulher, cadê a dançar? Cadê os homens? Ô caba frouxe Temos um copo personalizado A carata da festa Apenas cinco reais Compra lá no bar Viu um copo Cinco reais é o copo Vamos ajudar aqui A feijoada É bom demais Uh Aê, achou Falou que não tinha ontem Tá aí, manhã Achou um Cheira, brinquedo Estourado É metade Mas rádio por três Né, macho? Uh 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 Tá bom demais Meu pão Simbora Puxa, Jazi Eita, poder, gosta Chaco, puladinho Pô Rapaz, olha o Paulinho aí A coxa, Paulinho Estourou de novo Olha o Lucas Vem você no Lucas Mais um prazer Um abraço Uh 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 Minha amiga Chaco, pô Chaco, puladinho Ao vivo Meu véi Diretamente da feijoada Da equipe 100% Em massa Augusto Senna Meu parceiro Augusto Senna Cava porrozê Meu véi Uh Uh Pra curtir Pra dançar Chaco, puladinho Meu pô Vai Só lembrando a vocês Só lembrando a vocês que ainda tem copo Personalizado a caramba da festa Apenas cinco reais Apenas cinco reais o copo É É, meu véi O copo dá 100% em barra Essa equipe Arrochada Uh Uh Rapaz, o bota Vendendo é tudo ali Tudo na promoção O bota 100% em barra Uh Bônima Distribuidora a vitória Com uma bota com nós Obrigado pelo carinho Uh Recebendo a Andresa Calçada Alô Que me calça Eita As meninas Basta Bola bebê Bora apagar Negócio da mão Presidendo Lava jato E o oce Tamo junto É a clínica automotiva É o docente Meu patrônio Silvão Meu doutor Sedens estourados Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida agora Com essa caridade Garçom não quero demora Trago uma bebida Quem? Sem melhor já nada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida agora Com essa caridade Garçom não quero demora Trago uma bebida Quente Sem melhor já nada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita Que serve a dessa porrô Mas não vou já agarrar Pra eu não ver Garçom Garçom Venha ali pra você Tô morrendo de vontade Trago uma cachaça Me faça essa caridade Ei Garçom Tô morrendo de vontade Ei Garçom Me faça essa caridade Ei Garçom Tô morrendo de vontade Ei Garçom Não me faça a caridade Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar Mas não quis me escutar Agora pede o meu perdão Bora, vai, né? Tô lá de novo! Não adianta me pedir pra voltar Pra você Eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar Mas não quis me escutar Agora pede o meu perdão Eu não dou Tanto que eu te pedi Pra você deixar de ser da amadona Agora pede pra voltar pra mim Eu te respondo assim Desse jeito sim Desse jeito sim Desse jeito não Aperta na cintura Mas cuidado com essa mão Desse jeito sim Desse jeito sim Desse jeito não Aperta na cintura Mas cuidado com essa mão Você com essa mão Boa, vai fazendo danação Não quer dançar no escuro No salão Vamos pro que lado Onde está o navião Desse jeito sim Desse jeito não Desse jeito sim Desse jeito não Desse jeito sim Desse jeito não Aperta na cintura Mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas coitado com essa mão Dançando figurado com malinação Fala de matar o cavulão Vamos por que lado onde está o labião Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas coitado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura Mas contato com a mão sujei Ô, chacis, não vou, meu velho Gosta de pularia diferente Ele que o cordeiro gosta Por esse medo do trota é a marca que me veste Júnior, marca as representações da trota A marca que me veste a Almedinha Ô, marca a boa É, meu velho, comigo Mas desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura Mas contato com essa mão Desse jeito sim, ora, com 100% Embala o que é vira pro ar Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura Mas contato com essa mão Você com essa mão boba fazendo danação Ou quer dançar no escuro do salão Vamos pro que lado onde está o lampião Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura Mas contato com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, com 100% não Aperta na cintura Mas contato com essa mão Desse jeito sim, dessa mulherada Recadinho pra vocês aí Casado também namora, minha filha Eu sou casado, eu tô muito bela Não é ela que eu levo pro forró Aonde chega com a guerra e a bunda Do barco do rosto que como no prato Casado também namora Namorador, longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora É namorador Puxa, José, um solo, solo Ele vai editar Edita aí, viu Marquinhos? Ô, Jackson Quem quiser emprego, me procure Que hoje eu vou dar trabalho Eu sou casado, sou homem 100% E o casamento não tirou nenhum pedaço Pra lhe provar que ainda tô inteiro Onde é suteiro que não faz o que eu faço Casado também namora Casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Que o casado nada faz E o rapaz é que tem muita potência Tem que saber tudo que o suteiro tem Casado tem também E com mais esperinha Casado também namora Casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora Namora sim Casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Eu sou casado Uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo pro morro Aonde eu chego é com uma gatinha do lado Tuberculoso é que como no prato só Aonde eu chego é com uma gatinha do lado Tuberculoso é que como no prato só Ô chatizão Chocoladinho meu povo Diretamento da feijóide Da equipe 100% e mais Para a vaga né Eu gosto de senhora Com a boi com nós Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite Prazer em mim Chocoladinho Que riu meu velho Olha a garota da vizinha Tem o cabelo comprido Baixo da cintura Uma amiga para a cozinhar Uma amigas para a cozinhar E a madela Dizendo Coitado Brincar não Brincar não O dia deus comprou uma fita linda Uma fita de renda Pra amarro o cabelo dela Mas de manhã Antes de se levantar E se manhar Onde é que tá Minha fita viribela Mas é que ontem A garota deu azar Deu um mergro no mar E perdeu a fita dela Eu encontrei a madela Com a chorando Que a tospelta Deira viribela dela Encontrei a Madela quase chorando 14 pés, um tanto, pera, vira em Bela Dela Me ajuda a procurar, xa, xa, a vira em Bela Dela Eu quero me encontrar, entrega, a vira em Bela Dela Me ajuda a procurar, xa, xa, a vira em Bela Dela Eu quero me encontrar, xa, xa, a vira em Bela Dela Olá, garota da vizinha, tem o cabelo confindo Abaixo da cintura, na altura do lixo Na liga para a cozinha, passo o dinheiro arranhando E a Madela dizendo, coitado com a vira em Bela Um dia Deus comprou uma fita linda Uma fita de renda pra amarro o cabelo dela Faz de manhã, antes de se levantar Disse, mãe, onde é que tá a minha fita, vira em Bela Mas é que ontem a garota derroça Deu o negro no mar e perdeu a fita dela Eu encontrei a Madela quase chorando E a todos perguntando, vira em Bela Dela Encontrei a Madela quase chorando E a todos perguntando, bora por cena Me ajuda a procurar, xa, xa, a vira em Bela Dela Eu quero me encontrar, xa, xa, a vira em Bela Dela Tem que ter suíco, bora Me ajuda a procurar, xa, xa, a vira em Bela Dela Quero me encontrar, xa, xa, a vira em Bela Dela Sete meses de prisão na parte da solidão por causa do seu amor Não há dinheiro que pague a criança da paixão Como é grande a minha dor A música do Lula Me ajoelhando a seus pés Me implorando pra voltar Peço, por favor, mais uma chance Quero o meu erro consertar Mentir dessa prisão, amor Mentir dessa prisão, amor Mentir dessa prisão A chave do cadeado, amor E está no seu coração Oh, chatezão, vou te lançar no ponto A mente do chão do paredão Bota o litro em cima do capô do carro Chama a mulher a ela que o negócio tá certo, velho A vir já alessa, papo, roseta, escarão Joga pro ladinho Sete meses de prisão na parte da solidão por causa do seu amor Não há dinheiro que pague a criança da paixão Como é grande a minha dor Ajoelhando a seus pés Me implorando pra voltar Peço, por favor, mais uma chance Quero o meu erro consertar Ajoelhando a seus pés Me implorando pra voltar Eu peço, por favor, só uma chance Eu quero o meu erro consertar Mentir dessa prisão, amor Mentir dessa prisão A chave do cadeado, amor Está no seu coração E eu campaleando E a te dizendo Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança A barra quebrou Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, ela é cobra criada Essa menina, tudo que ela vê, tudo que ela vê Tudo que é, é um preconceito, alimenta Tudo direitinho, mas nunca fala quando nós estamos Essa menina, essa menina é agora, meu filho, é nóis Ela é cobra criada Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, ela é apimentada Essa menina, faz tudo com jeitinho Gosta de amar, gosta de carinho Gosta de beijar, mas fica caladinha E quando alguém pergunta, ela diz que tá sozinha Essa Paulinha, essa Paulinha é uma brada Essa menina, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, essa menina, ela é apimentada Essa menina, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, essa menina, ela é cobra criada Quem tiver desempregado, me procure que hoje eu vou dar trabalho Olha que a festa tava boa na casa do Relinácio Não havia embaraço, todo mundo a balançar O seu fondeiro, na sua fonda castigando E machucando os outros baixos sem parar Mas o Relinácio era o dono do salão Fazia exibição para o povo apreciar Todo mundo quer limitar o Relin Porque o Relin era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o Relin Todo mundo com o Relin a balançar Todo mundo balançava com o Relin E todo mundo com o Relin a balançar Já era madrugada e o fogão continuava Todo mundo chegava, gente, para apreciar O balançado que o Relin nasce vazia Ninguém podia ficar olhando sem dançar Mas de repente apagaram o Lampião Foi grande a confusão ali naquele lugar Porque o Relin todos imitar o Relin Porque o Moisés era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o Relin Todo mundo com o Relin a balançar Olha que o carro passou anunciando Que tem forró lá na vila onde eu morro As meninas já estão se arrumando E se não for, também aí eu choro Eu vou fazer um role com o doutor do Sirron Essa eu não posso perder, brincar não, viu? Essa noite vai ser lua de montão Eu vou dançar, vou beber e vou comer Eita bichona, me dê papai! Vamos lá! Olha que eu sou um corruzeiro alucinado E quando cai eu dito no forró Eu só saio quando tiver terminado E com certeza eu nunca saio só Eu vou fazer um role no patrão Essa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, eu vou beber e vou comer Essa música é da namorada do Moisés Ela era miudinha A música é da namorada do Moisés Ela era miudinha Eu botei seu nome, taburete de forró Foi quando ela me deu uma olhada Eu senti logo uma flechada Eu senti logo uma flechada E o coração foi logo dando nó Ela era miudinha Eu teci o nome, taburete de forró Foi quando ela me deu uma olhada Eu senti logo uma flechada E o coração foi logo dando nó Ela dançando então me deu ciúme Porque dizem que o perfume que é pequeno Estira a mão Do lado dela um sujeito sem reto Apagado o candeeiro e derrubado o gás Ai que vontade de chegar ação com o dedo Pra tirar esse fone aqui de mim Menina você vai grando asas Eu levo você pra casa Tem mala, malinha e maleta Tem bolsa, bolsinha Tem mala, malinha e maleta Tem bolsa, bolsinha Deu uma brigada em nada O terreiro da vizinha Deu uma brigada em nada No terreiro da vizinha O galo quebrou a crista Ele se lascou, foi a galinha O da Odessa, o da Odessa, o da Odessa O da Odessa, o da Odessa, o da Odessa O da Odessa, o Odessa, o da Odessa Quando é tempo de caju Todo passe pelo bem, quando é tempo de caju Menina de 15 anos, usa o vestido com o tal desce O tal desce, o tal desce, o tal desce e dá O tal desce, o tal desce, o tal desce e dá O Moisés e a Moisés foram tomar banho na bica O Moisés e a gata dele foram tomar banho na bica A baixinha escorregou e o Moisés da agulha O tal desce, o tal desce, o tal desce, o tal desce e dá Olha a única Sousa! O tal desce, o tal desce e dá C3 Estourados Tic-tac, tô-tutu, meu coração Pode acelerar quando eu ver você A minha cabeça fica mil por hora Meu corpo arrefiado de tanto querer Tic-tac, tô-tutu, meu coração Pode acelerar quando eu ver você A minha cabeça fica mil por hora Meu corpo arrefiado de tanto querer Ai, que corpinho lindo Cediado pela tentação Tem um feitiço nos olhos Com a fogueira no seu coração Ai, que corpinho lindo Cediado pela tentação Ó, tua voz Tem um feitiço nos olhos Com a fogueira no seu coração Chama do prazer Fogo da paixão Vem sediar meu coração Chama do prazer Fogo da paixão Vem sediar meu coração Chama do prazer Fogo da paixão Vem sediar meu coração Chama do prazer Fogo da paixão Vem sediar meu coração Corró que só perde essa manceria Se não, não tem valor Corró que só perde essa manceria Se não, não tem valor Se não, não tem valor Amigo, toca do homem, priviado O bom dessa festoça de manhã é o xixá Amigo, toca do homem, priviado O bom dessa festoça de manhã Chico de um horrível Quem ama, quem não quer Quem é que não gosta O choro do sereno que a gente ama O cabra pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando pra comer É pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom Pogos do sereno, mercadoria Moça nova quando cresce Eu quero você Preciso te ver Não vai desaparecer Não vai desaparecer Vem, vem, vem Vem, vem, puxamego Vem, vem cá Puxamego Na hora em que você chega Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Saco de doente Sai fora da razão Você vai cair na minha telha Como um bosque que vai Por aí na solidão Venha, meu amor, pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho é diferente Do mais inteligente Do meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Eita, forrozão Na hora em que você chega Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir doente Sai fora da razão Você vai cair na minha telha Como um bosque que vagueia Por aí na solidão Venha, meu amor, pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho é diferente Quanto mais inteligente É meu jeitinho de amar É Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar É Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E não ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo, eu gosto de você Mas acontece que já tô cansado De ter na vida tanta confusão Meu ciúme tá matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se tô na rua, pensei pra casa Mas eu perco a graça e a opinião O teu ciúme já me fez sentir Esse teu modo de tratar E até isso, gente ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Tu tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá gostando Puxa, Zezinho, amor, fé! Safaneiro é um rico, bonito e bem novinho Vai! Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço Reservei só pra você Na minha casa tá sobrando verde Chama porro na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora Gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse pleite você bota as rasinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse pleite você bota as rasinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não vou dar nem aí Pro escorno Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não vou dar nem aí Pro porro Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Vai, 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 grevinho Grevinho, delícia Estourado Ixi Estourou de novo É estourado, meu filho É a cara da Almeida Eita porra Daqui a pouco vem a participação dela Geisa Parauna O tesão do forró Bora, Ganso Ganso do forró Estourou de novo Ganso Ganso, peste na panela Temperado, guisado Veja parauna pra vocês Vamos dançar forró Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Vem que eu te quero amor Eu sempre fui só O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houver entre nós dois Só um tempo poderá dizer Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Fazer o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer